Walter Petruziello é presidente do Comitê dos Italianos no Exterior para os estados do Paraná e Santa Catarina. Ele também é suplente no Senado Italiano, mas desta vez está concorrendo a deputado federal. Petruziello quer maior representação consular aqui no estado, já que hoje o mais próximo daqui fica em Curitiba. Mesmo que nós não consigamos um consulado normal de carreira com cônso e outras coisas, que Santa Catarina tenha aquela representação que possa atender a comunidade. Então o status de consulado não é problema. O problema é ter as pessoas suficientes para atender as necessidades do povo e da comunidade aqui do estado de Santa Catarina, que tem muitas e muitas demandas e muitos e muitos italianos aí, cidadãos ítalo-brasileiros, lutando por esse direito.